Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Produto Interno Bruto da China, uma das principais parceiras comerciais do Brasil, teve crescimento de cerca de 7% em 2015. O resultado é o mais baixo desde 1990, segundo os dados oficiais divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas em Pequim. Em entrevista exclusiva à NBR, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, afirmou que a desaceleração do PIB chinês preocupa mercados em todo o mundo. É evidente que uma economia desse tamanho não poderia crescer de maneira sustentável a taxas de dois dígitos, vamos dizer, continuadamente. Já se previa há algum tempo um processo de desaceleração. O que nós desejamos é que esse processo se dê de forma suave. E isso, de resto, vem acontecendo. O Brasil já está experimentando um pouco os custos desse processo de desaceleração. A queda de preço das commodities minerais, que já vem afetando o Brasil, decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo, ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas. Porque nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. Nota divulgada pela Conab nesta manhã prevê que a estimativa da produção de café no Brasil para 2016 deve ser a segunda maior da história, ficando atrás apenas da safra de 2012. Segundo a Conab, a produção deve ficar entre 49 e 51 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado, um acréscimo de mais de 13% em relação à produção de 2015. E a TV NBR transmite hoje, ao vivo, a partir das três da tarde, entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Será divulgado o novo boletim epidemiológico com números atualizados de casos de microcefalia no país. O semiárido do Nordeste já tem mais de um milhão de cisternas construídas. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou hoje sobre o programa para 2016. Hoje nós temos 1 milhão e 200 mil cisternas construídas no semiárido nordestino que captam água da chuva e permite que a população de baixa renda, que mora em locais isolados no campo, no semiárido, tenha água e consiga sobreviver e se manter nesse período de seca. Agora, por exemplo, nós estamos no meio de um período de estiagem que durou cinco anos, caiu uma chuva inesperada e nós conseguimos encher nossas cisternas, portanto, garantindo aí que a população tenha água potável, tenha água para beber, tenha água para cozinhar nos próximos oito meses. Então, é isso mesmo o programa de cisternas, é poder captar a água da chuva, é um programa usando tecnologia social, tecnologia popular, garantindo qualidade de vida e convivência para o semiárido. O Ministério da Justiça divulgou hoje o boletim Recall 2015, um balanço de campanhas de recolhimento de lotes de produtos com defeitos de fabricação. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, mais de 3 milhões de produtos foram submetidos a Recall no ano passado, num total de 130 chamadas de trocas. Os automóveis foram os que mais apresentaram problemas. motos, bicicletas, caminhões, cosméticos, medicamentos, alimentos, produtos infantis, aparelhos eletroeletrônicos e peças mecânicas também foram recolhidos. O boletim Recall 2015 já está disponível no site do Ministério da Justiça. E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música